Policiais da Rondesp prenderam em poções dois homens suspeitos de roubar e matar o técnico em enfermagem André Chagas, de 26 anos. O fato ocorreu na segunda-feira da semana passada, dia 16 de janeiro, por volta das 7 horas da noite, no bairro Felice, em Vitória da Conquista. André Chagas foi morto com um tiro na cabeça e teve carteira e celular roubados. Com os homens foram encontrados um revólver, celulares e uma moto. Os suspeitos foram levados para o DZEP, onde estão sendo ouvidos pela Polícia Civil.